Hoje é sexta-feira 13, para muitos um dia é considerado de azar, para outros nem tanto. E você acredita em superstições? O Rodrigo Lucas foi às ruas de Três Lagos e perguntou. Rapaz, antes de chamar a matéria, tinha a história do lubisomem aqui, hein? Mas lubisomem é superstição? Lubisomem não tem nada a ver com sexta-feira 13. Tem a ver o quê? Lubisomem não, é o Jason. Jason, aí sim. Mas isso aí, para mim, é fictício. Você já viu o lubisomem em Três Lagos? Eu fiz essa matéria aqui, fui lá atrás, não encontrei, também não quero encontrar. Tenho contas demais para pagar, preocupações demais. Ah, tem a mulher do eucalipto também. Ó, boa! Hoje, às 18 horas, nós iremos lá. Eu, o Rodrigo Lucas, o Flávio Veras e o Ricardinho, nós vamos lá no eucalipto. Lembra da matéria da mulher do eucalipto? Também eu fiz essa reportagem, o pessoal está lá transitando na floresta de eucalipto lá, recolhendo. Aqui, foi aqui. Do nada me surge a mulher de branco lá. Rapaz do céu, hein? Olha aqui. Esse aqui fica quase quantos meses sem trabalhar? Hoje é dia, filho. É, guri parado não vende picolé não. Hoje é dia de você voltar para o trabalho. Sexta-feira, 13. Mas essa mulher do eucalipto, nós iremos produzir essa matéria. E de lambuja, ainda vou levar a Mari Verdam. Então, iremos eu, o Rodrigo Lucas, apresentador do Pulseira de Prata, policial. Ué, não é machão? Ele vai. Vai o Flávio Veras, o nosso repórter de economia. Vai o nosso repórter cinematográfico, o Ricardinho, do Chefortão. E, de quebra, ainda vou levar a Mari Verdam para este evento emocionante lá na Floresta de Eucalipto, onde a gente viu aí a mulher de branco. Chega de conversa. Vamos conferir a reportagem do Rodrigo Lucas. Vai! Gato preto passar embaixo de uma escada, seja qual for a superstição, para muitos, sexta-feira 13 é considerada uma data de azar. Mas será que hoje em dia existem muitas pessoas que pensam da mesma forma? Para muitos, uma data que impõe muito medo. Para outros, uma data qualquer. Sexta-feira 13. A nossa equipe de reportagens veio às ruas de Três Lagoas para saber se a população acredita que esta data traz um certo azar ou não. Confira aí. A dona Antônia não acredita em superdições e disse que, para ela, a sexta-feira 13 não passa de uma data qualquer. Não, porque eu acho, assim, que a gente tem que temer a mão de Deus e nada mais, só. A senhora não tem nenhuma superdição, não acredita nisso? Não, não, não acredito. Não, nenhuma. Não tem medo das temidas sexta-feira 13? Não, não tenho medo. A gente tem que ter medo da maldade, né, das coisas, assim, não é esse tipo de coisa. Eu não acredito nessa. O senhor Armando concorda com a dona Antônia e acredita que esse negócio de superdições não existe. Tem negócio de azar, não é azar. Quando já vem azar, é azar mesmo, né? Não tem negócio de gato preto nem gato branco, não. Isso é ilusão do povo, né? O senhor acha que a sexta-feira é como se fosse um dia normal? É normal. É aquele tempo dos velhos antigos que falavam negócio de gato preto, encruziado. Não encruziado, não. É cruz, cruz e cruz e cruzado, né? Então, não tem esse negócio não aí. Pestativo da cabeça do povo, não é? Poucas pessoas sabem dizer qual é a verdadeira origem da sexta-feira 13. Mas o cinema norte-americano tratou de imortalizar essa data com uma sequência de filmes de terror. E uma delas, protagonizada por Jason, um serial killer que ataca justamente nesta mesma data. O Alindo é pastor e disse que a data que amedronta e tira o sossego de muita gente, pra ele não existe. E pra ele todos os dias são abençoados. E se tudo é ilusão, tudo é indolatria, isso não existe. Todos os dias, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, todos esses dias são dias santos e dias abençoados por Deus. Mito ou verdade, azar ou sorte. A sexta-feira 13 faz parte do calendário e está aí. E você, em que acredita? Fica a pergunta no ar. A sexta-feiraampedia. A sexta-feira. A sexta-feira. A sexta-feira.